Aí como disse o Eric Faria, logo ali na África do Sul, do outro lado do oceano, onde está o Renato Ribeiro? Nós voltamos com ele, ô Renato. Qual é o roteiro da seleção aí na África do Sul? O primeiro jogo, Alexandre, segunda-feira, às 11 da manhã horário de Brasília, contra o Egito, aqui em Blumfontein. Depois de dois jogos em Pretória, dia 18 contra os Estados Unidos, dia 21, grande jogo contra a atual campeã do mundo, a Itália. Se o Brasil for o primeiro do grupo, semifinal em Joanesburgo e final também em Joanesburgo. Renato, como se diz na linguagem do futebol, serão jogos duros ou jogos mais fáceis? Pelo menos nesse início. Olha, contra o Egito, talvez o jogo mais fácil, agora depois contra os Estados Unidos é um pouquinho mais difícil. E contra a Itália, o jogo mais esperado dessa competição, nove títulos mundiais em campo. O Brasil ganhou o último jogo em 2x0 em Londres há quatro meses. Quem sabe repete agora. Renato, e a tradição de futebol aí na África do Sul? Olha, é uma tradição... a seleção sul-africana, ela não é tão forte assim, o Joel Santana é o comandante, mas eles têm uma grande paixão, uma grande paixão pelo futebol. E nós vamos mostrar isso agora numa reportagem que nós preparamos, uma reportagem especial sobre como o futebol é importante para o país da próxima Copa do Mundo. Uma bola pode ajudar a contar a história recente de um país? E como pode? O futebol chegou à África do Sul como no Brasil, trazido pelos ingleses no fim do século XIX, mas só se popularizou anos mais tarde, já no século XX. Joanesburgo, a metrópole sul-africana, cresceu em torno de minas de ouro, diamantes e carvão. Era necessário criar uma diversão para os trabalhadores. A elite incentivou o nascimento dos clubes. Foi aí que surgiu, em 1937, o Orlando Pirates, um dos times mais populares daqui. Em pouco tempo, a bola virou a paixão de quem trabalhava nas minas, na maioria, negros. Por isso, até hoje, um dos acessórios de um torcedor sul-africano é um capacete, como o de um mineiro. Mas o crescimento do futebol coincidiu com a Apartheid, a política de segregação racial. Os negros só podiam jogar em times de negros. E em competições internacionais, só brancos jogavam. Por isso, a África do Sul foi banida da FIFA em 1961. No meio deste período, surgiu outro time popular, o Kaiser Chiefs, que tem um símbolo apropriado para os anos de intolerância, paz e amor. O futebol, por ser identificado como o esporte dos negros, virou uma válvula de escape. E um sinônimo de resistência ao Apartheid. Até que no dia 11 de fevereiro de 1990, a história mudou. E o esporte mudou junto. Nelson Mandela foi libertado depois de 27 anos. E um campo de futebol foi o pano de fundo para sua consagração definitiva. Foi aqui, dois dias depois de sair da prisão, que Nelson Mandela fez seu primeiro grande discurso. O estádio estava lotado, 120 mil pessoas. E vai ser aqui, daqui a exatamente um ano, no dia 11 de junho de 2010, que Mandela estará na tribuna de honra, no remodelado e reformado Soccer City. Ele e todos poderão ver o quanto o estádio mudou e o país também. A cidade do futebol será reinaugurada em dezembro. Será o palco da abertura e da final da Copa. Depois do fim do Apartheid, a África do Sul foi redemitida pela FIFA. Nascia a nova seleção, os Bafana Bafana, os Meninos Meninos. Foram campeões africanos em 96 e foram a duas Copas em 98 e 2002. O futebol passou a ser oficialmente de todos. Hoje o país passa por uma recessão. 22% dos sul-africanos estão sem trabalho. Todos esperam que a Copa ajude a impulsionar a economia e a criar mais empregos nos próximos 12 meses. Está havendo um movimento muito grande dentro dos nossos torcedores. Principalmente não é só na espera do dia do jogo. Quando nós vamos treinar pelas ruas que nós passamos, os operários estão nos ajudando nessa transformação que nós estamos fazendo aqui dentro do país, a saudação que eles fazem todos os dias. Nas arquibancadas, podemos esperar muito som, muito swing. Será uma Copa diferente de todas. Nós temos a confiança que o nosso torcedor vai comparecer, vai nos incentivar e eles estão muito otimistas. Daqui a um ano, a África do Sul receberá todo o planeta, representando também todo um continente que constantemente é ignorado. Este grande evento esportivo chegará onde nunca foi antes e poderá finalmente honrar o nome que tem. Copa do Mundo.